Música Como tradição, todos os anos, no começo do ano, lá depois do carnaval, eu venho até o Petit Piaget, a unidade da educação infantil do Colégio Piaget, conversar com a diretora Janaína, aqui dessa unidade, a unidade do Petit, para falar de como é importante o acolhimento nesse momento, para falar das crianças que são atendidas, como as mães agora podem cada vez mais trazer seus filhos com menos idade, porque antigamente era a partir de um ano e pouquinho, né? Isso, e agora o Petit Piaget atende crianças, recebe crianças a partir dos 10 meses. Isso foi um avanço de uma alegria para as mães. E geralmente eu posso até arriscar que tem muitas mães que já tem os filhos na escola, e aí quando tem o segundo, terceiro filho, elas começam a mandar com menos idade, porque confiam demais na escola. Eu acredito que aconteça isso. Acontece muito, Renata, então a escola precisa realmente ter essa estrutura, e para nós é uma alegria poder oferecer para as crianças e para as famílias esse espaço de acolhimento, de bem-estar, com atividades que são planejadas especialmente para eles. Então, para nós é fundamental ter um ambiente seguro, que seja estimulante. E hoje, atendendo as crianças menores, para nós é uma alegria. As salas são muito reduzidas de aluno, com duas professoras em cada sala, né? Dependendo das salas, eu posso até ter mais de uma professora assistente acompanhando. Tudo depende da estrutura, da necessidade de cada turma. Cada faixa etária tem a sua característica, né? E ela é vista com muita cautela. Então, o mais importante nesse processo é a família estar próxima da escola e a escola próxima da família. Então, por exemplo, em todos os segmentos, em todas as séries, desde os bebês, a gente compartilha com as famílias as atividades que vão acontecer durante a semana. Então, a mãe vem, o pai, o responsável, deixa o seu filho na escola e ele sabe o que vai acontecer. Então, todo o processo é compartilhado. E ele é compartilhado por quê? Porque ele é planejado, né? Sim, e as crianças têm atividades de acordo com a sua idade e com o seu desenvolvimento. Mas eu vi que tem inglês todos os dias, assim, pelo menos para elas se familiarizarem com o idioma, né? Sim, nós temos atividades em inglês desde o nível 1, com atividades muito lúdicas, de muita mão na massa, com muita música, brincadeira, sempre com as crianças interagindo. E o processo, ele fica divertido. É lógico que tudo aqui, como a Janaína falou, é pensado, tem estratégias, não é? A criança não vai chegar aqui e só brincar. É uma brincadeira direcionada para o desenvolvimento da criança, do desenvolvimento motor, cognitivo, de introsação com o meio ambiente. Mas, apesar de ser lúdico, tem essa estratégia, né? Exatamente. E por isso que é fundamental que o corpo docente seja especializado, que entenda desenvolvimento, que a escola esteja num constante processo de estudos. Porque é importante você entender muito bem do desenvolvimento e saber que propostas são significativas para as diferentes faixas etárias. É um processo gradativo e, obviamente, que uma das questões mais importantes é que a criança precisa fazer parte desse processo. Então, ela fazendo a parte desse processo, ela constrói o conhecimento, ela realiza descobertas, ela troca descobertas com os pares que ela tem por perto. E isso se torna um aprendizado lúdico, com pesquisa, mas muito significativo. E as professoras, elas têm um cronograma diário das atividades. Não é aleatório. Elas sabem exatamente como será aquele dia e por que daquele desenvolvimento da criança. E elas não ficam só na sala de aula, né? Elas têm as quadras, eles têm o tanque de areia, eles têm várias atividades fora da sala. Então, não fica cansativo. O parquinho... Dentro da programação, do cronograma semanal, as crianças, elas visitam os diversos espaços da escola. Mas elas também têm a sala delas de referência. Isso é fundamental. Então, eles sabem que voltam para o lugar deles. Lá naquele espaço, eles têm os materiais deles, os materiais individuais, material coletivo. E aí, eles podem ir para a quadra, eles podem ir para o parque, para o laboratório, eles podem ir para o tanque. Tem diversos espaços que eles podem fazer atividades, brincadeiras, as propostas. E os horários? Eles são mais flexíveis? Os horários são flexíveis. Nós temos o horário no período da manhã e o período da tarde. Obviamente que há uma flexibilidade. Nós temos o período integral, por exemplo, que o pai pode vir no contraturno. Dentro do período da proposta da aula, a gente sempre acredita que é importante a criança ter uma rotina habitual. Então, tem o horário de entrada, que é 1h15, e o horário de saída, que é às 18h15. Obviamente que quando ocorre alguma intercorrência, a criança lá no meio, depois do almoço, teve uma sonequinha, a gente tem toda a flexibilidade, porque o mais importante para nós é recebê-la com afeto, com carinho, com acolhimento e com muita alegria. É, e o importante é ver que a escola é uma extensão da casa, nesse sentido da segurança, do acolhimento, do carinho, dela se desenvolver, do aprendizado. Elas percebem isso? Sim, aqui na nossa escola, em todas as séries, a gente compartilha com as crianças o círculo de apoio que eles têm. Então, eles me conhecem, eles conhecem o João, eles conhecem a equipe da secretaria, o pessoal da limpeza. Nós estamos entre as crianças o tempo todo e eles sabem que nós estamos aqui para compartilhar com eles, né, todas as atividades que são propostas, as vivências, estamos todos por aqui o tempo todo. Qual a maior dúvida de colocar na escola? Será que meu filho vai receber acolhimento? Será que ele vai ter bem-estar e segurança? Será que ele vai chorar porque algum tal choro, né, quando a gente coloca o filho está chorando? Meu filho nunca ficou longe de mim, será que ele vai com alguém conhecido, desconhecido, né? Eu sempre falo para as famílias que após a vivência familiar, a escola é o primeiro espaço que eles vão conviver sem o familiar. Então, ele é um processo gradativo e é nossa responsabilidade conquistar as crianças e mostrar para elas que aqui é um ambiente seguro e que ele vai ser amado também e vai se divertir bastante. Esse momento do primeiro dia de aula, dessa primeira entrada na escola, é o primeiro dia do mestre da vida deles, do estudo. É aí que é o divisor de águas para realmente a vida do desenvolver do seu filho, né? É um dia marcante para todos, né? Numa comunidade nova, em que eles vão fazer novos amigos, vão conhecer pessoas, vão criar novas afinidades e que muitas vezes são essas pessoas que vão conviver com eles até o final da trajetória escolar. É muito lindo isso. E eu que acompanho há muitos anos e vejo as crianças começando aqui. Imagina, eu estou mostrando para vocês há 19 anos o GTSM aqui no Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam toda a trajetória que a gente já não fez aqui. Então, os alunos que começaram aqui no Rio de Janeiro já estão na faculdade. Essa é uma questão muito bacana, Renata, que você tocou. Quando eu converso com as visitas e com os familiares, a gente percebe que eles comentam assim, eu quero uma escola em que meu filho possa iniciar e terminar, para que ele possa fazer amizades, para que ele possa conhecer pessoas, estreitar relações, logicamente, fazer novos amigos, mas ter aquele grupo que ele possa ter a lembrança da época de escola. E isso aqui a gente consegue fazer com os nossos alunos, por quê? Porque nós temos unidades específicas, né? São as unidades com cada segmento, tem a sua unidade exclusiva, com a sua equipe exclusiva, mas eles vão para todos os outros segmentos juntos até o ensino médio. Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, enfim, finalizando. Hoje a gente já recebe aqui no Petit os filhos. Exatamente. É muito importante a escolha da sua escola, da escola de seu filho, desde o princípio, porque isso vai determinar todo o desenvolvimento da linha educacional, né? É isso aí. Legenda Adriana Zanotto